Boa noite a todos, para quem estiver ao vivo, para quem estiver assistindo depois, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o horário, para quem estiver revendo. Temos uma convidada aqui, muito especial, uma das minhas primeiras alunas. Gostaria que você se apresentasse, o seu nome, de onde que é, a sua profissão. Pode se apresentar aí, o espaço é todo seu. Olá, boa noite pessoal, meu nome é Elisama, eu sou de Valparaíso de Goiás, aqui em torno de Brasília, né? Sou advogada, então assim, trabalho muito tempo sentada. Quando eu conheci o Guilherme, ainda era estudante, então vocês imaginam aí, né? Acaba estendia 12 horas sentada. Tá, e me diz uma coisa, qual que era o seu problema antes de conhecer o meu método, o MTP? Qual que era a sua queixa? Então, como eu ficava muito tempo sentada, na época eu fazia estágio, fazia faculdade, eu chegava em casa e ainda tinha que estudar, e aí eu tive um mantoco na região lombar, um inchaço, né? E aí fui para a academia, mas eu estraguei ainda mais, porque maria da forma errada, né? Tá, me conta mais sobre esse episódio de você ter machucado na academia, como é que foi? Vamos entender o que foi, o que você fez, fez alguma coisa de errado, forçou demais, o que você fez? O que que acontece, quando a gente chega na academia, que foi o meu caso, eu não tinha consciência corporal. Então, assim, às vezes a pessoa fala, pega peso, coloca, faz o agachamento, aí você já começa a fazer agachamento com peso, aí vai pro leg, no leg, coloca peso. Aí, no meu caso específico, foi realmente posicionamento errado, a consciência corporal que não era boa. Certo, e o que que você mais gostava de fazer que essa dor te limitava? Então, te incomoda em tudo, né? Porque você vai estudar, você não consegue se concentrar, você vai trabalhar, tá incomodando, é toda hora, né? O negócio tá ali, te enche o estaco, acaba o seu rendimento, né? Aham. Então, você acha que, assim, pensando no que você gosta de fazer, o que que você mais gosta de fazer? Eu gosto de estudar. Estudar é coisa de advogado, gosta de ler bastante, e aí a gente acaba ficando, que eu digo que é o ser humano moderno, ele fica sentado, muitas horas sentado, e debruçado sobre livros, até mesmo diante do celular, são situações bastante corriqueiras aí, comuns no ser humano moderno, eu digo, né? Então, eu quero saber onde exatamente que você conheceu. Foi pelo YouTube, procurando exercício pra fazer. Tá, então, foi no YouTube. Você tinha o costume de fazer exercícios aleatórios, né? Porque eu tenho bastante conteúdo. Hoje, atualmente, a gente teve uma abrangência que não estava imaginando. Então, o pessoal tá... O conteúdo tem ajudado muitas pessoas com o conteúdo gratuito. E pra quem quiser o acompanhamento, a gente tem um programa com o meu acompanhamento. E qual que foi a sua melhor, assim, experiência de aprendizado mesmo, pra vida, e se você leva isso ainda nos dias atuais? A questão da consciência corporal, eu achei extremamente importante, né? Tem os exercícios que você também ensinou a fazer, assim, que eu sempre fazia. Parei, inclusive, né? Porque eles estão sentindo dor, aí eu senti tal. Ah, parou de doer, né? Tem que... Que é aqueles da correção postural, né? Que é aqueles que a gente ficava lá retinho, e aí eu parei. Mas resolves, eu continuo fazendo na academia, muito, o que você ensinou, né? Alongamento, assim, que eu tô fazendo. Então, assim, realmente resolveu. Porque também não adianta a pessoa pegar o seu posto e fazer os exercícios, né? A pessoa tem que fazer, pro resto da vida. Mas eu queria entender os sinais e sintomas, né? Como que você acordava? Se você acordava com o corpo mais rígido, travado. Qual que eram as suas sensações? O que você sentia? O principal que eu tava sentindo era dor na lombar mesmo, aí em inchaço na região do centro, e tava começando a irradiar pras pernas, né? Então, às vezes, tava até andando um pouquinho e dava aquelas desgatas, aquelas puxadas em inchaço, sabe? E isso aí eu resolvi com exercícios de mobilidade, né? Tanto que hoje eu já sei. Quando aparece algum, eu já sei o que aconteceu. Ou eu fiquei muito bem sentada na posição errada, ou eu, enfim, deixei de fazer alguma coisa, eu tava muito estressada e fiquei assim, e aí acaba que isso prejudica, né? Mas eu já vi que eu faço pra corrigir. Ah, exatamente. Esse conhecimento, eu acho que é pra vida, né? Você já sabe o fator que causa, e já sabe uma maneira de quebrar esse ciclo, né? Pra que não volte a ter as dores que te afligir, que atrapalhava principalmente no seu trabalho. Eu acredito que você relatou coisa que você gostava, gosta de fazer mesmo, a questão do estudo e o trabalho. Eu acho que acaba ficando um pouco limitado. Você chegou a ter algum diagnóstico médico? Você chegou aí no médico? Fui, inclusive, fiz o exame, eu acho que ontem, dois meses, pra ver como é que tava a minha coluna. Na época que eu fiz lá, eu só tinha feito raio-x, aí tinha dado uma retificação, né? Aí eu refei agora, fiz uma ressonância, e aí é a mesma coisa, eu não evoluí a doença no sentido negativo. Ela continuou, assim, nem, como é que eu posso explicar aqui, eu acho que tá lá um negócio que nem o médico me explicou, pode ser que se desenvolva uma renda de risco se você não fizer exercício físico, mas se você mantiver, isso aqui tenta se manter, né? Ou até retroceder um pouco. Então tá ok. Tô de parada aí, eu acho. Não, é, o foco, assim, a gente fica preocupado muito com o laudo de exame, a gente fica assim, ah, bitolado, ah, não tinha isso, tinha aquilo. E aí eu queria que você falasse o que que você encontrou dentro do programa, o que que mais te surpreendeu. Conta um pouquinho mais, o que que você pode compartilhar sobre a sua experiência mesmo. Olha, eu usei muito, acho que não tem nada que tenha lá que eu não tenha usado. Eu comprei, usei, usei tudo. É, a parte que eu esperava era a parte dos exercícios, né, que fosse lá pra lombar e tal, pro corpo, pra dar uma melhorada nas ruas. Mas tem de tudo, tem mobilidade. Eu amei o dor do rosto. Até hoje eu faço de vez em quando pra dormir quando eu tô estressada. Inclusive, eu tenho um grudismo. E aí, quando eu tô um pouco estressada, tende a ficar, né, quando vai dormir, eu vou passar pra água, mas tem nos dentes. E isso aí me ajudou demais, a ensinar a soltar a mandíbula, a dar uma relaxada. Adorei tudo. A parte também dos anti-inflamatórios, lá, né, dos remédios. Os remédios, assim, né, aspas, né, fazer, que a gente pode fazer uso, tudo. Acho que é um curso muito completo. A pessoa não vai encontrar lá só o, só os exercícios, assim, né, ela vai encontrar muito mais. Pelo que eu acho muito importante é que eu fui, esses dias, inclusive, eu terminei as sessões de RPG, recentemente, porque eu fui ortopedista, e disse, olha, eu vou passar 10 sessões de RPG. Falei, vou lá. Porque o Guilherme falou que se eu procurasse uma pessoa especializada, ela ia me ajudar a melhorar ainda mais a coluna, né, a visão da bolsa. Gente, o que passada? A pessoa não fez, nas sessões de físio, metade do que eu aprendi no curso. Eu falei, não, gente, vale muito mais a pena a pessoa comprar o curso e fazer, do que a pessoa vir pagar a sessão de físio. E as sessões de físio, às vezes, é mais caro. Claro que eu não estou aqui desfazendo do trabalho do profissional de fisioterapia, porque é importante, né? Sim, sim, eu sempre oriento que... É um caso. Mas, assim, o seu curso, para mim, me atendeu muito bem, tanto que eu nem voltei mais lá. Você deduz de onde que pode ter surgido o seu problema? Ah, eu sempre, sim. Não necessariamente o fisiológico, mas eu sei quando surgiu, o momento que surgiu, eu sei. Certo. Claro. Ou fisiologicamente, enfim, não. Você pode pensar que tem uma cascata de fatores. Que você falou assim, ah, quando eu estou muito estressada, começa a apertar mais o dente, começa, às vezes, a tensionar o pescoço, né? Então, o bruxismo é desencadeado pelo sistema nervoso autônomo, e aí você começa a rangir os dentes, e muitas vezes a pessoa acaba tendo desgaste. E aí, problema na ATM, e problema na cervical. Mas pelo fator que é muito mais forte do que o aspecto mecânico, que é a mente, nível de estresse, ansiedade, que a gente está vivenciando. Então, são fatores secundários, mas eu digo que ele se torna até o fator primário para desenvolver o gatilho da dor. A dor é apenas um sinal de que algo não está certo no corpo. E aí, eu quero saber em relação à mente, o que você acha que em relação ao humor, o aspecto do sono, se isso interferia em você. Ah, com certeza. No período que eu desenvolvi mesmo a questão da lombada, eu estava finalizando o curso. Então, eu estava extremamente estressada, eu estava cansada, não dormia muito bem. Eu acho que realmente interferia. E aí, Elisama, deixa eu te perguntar, o que fez você decidir e dar um voto de confiança para o método? O que fez você decidir? Então, eu assistia uma live sua, né? Certo. Que você fazia lá os alongamentos e tal, e aí eu fiz junto, né? Porque eu estava muito agoniada. Detalhe, as casas da academia né, porque eu estava tudo fechado, estava tudo e eu já tinha piorado lá, né? Aí eu falei, não, gente, vou aprender a fazer esse negócio direito. Aí eu fui procurar mesmo na internet, técnicas de fisioterapia para poder melhorar a alongada. Aí encontrei uma live sua, aí eu falei, ah, vou comprar isso para você ver aqui. Aí comprei, só que eu assisti uns vídeos seus antes no YouTube, né? E eu assisti literalmente o YouTube mesmo. Sim, sim. Mas claro, eu assisti um monte de gente, né? Mas achei o seu melhor, assim, porque eu me identifiquei mais. Vamos lá, eu tenho mais coisas para te perguntar aqui, tá? bem pontual, assim, em relação à escala, a gente sempre fala de escala de dor, né? Entre 0 e 10. Quando você iniciou o método, sua escala de 0 a 10, quanto que era de dor? Nossa, gente do céu, vai estar sempre que a gente até se esquece a realidade dos fatos, mas eu sentia bastante dor, mas não era a dor extrema, né? Que nem eu vi gente chorando, eu fui parar no hospital, então vamos colocar aí, sei lá, uns 7. Uns 7. Certo, e aí, essa escala de dor, após você começar a praticar os exercícios, ela vem diminuindo de uma vez, quanto tempo demorou exatamente? Foi rápido? Rápido quanto que você diz? Assim, eu comecei a fazer, sei lá, umas 2, 3 semanas, eu já estava ok, assim, eu estava me sentindo plena, que isso, gente? E aí, fui fazendo, 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 zerou. O que que você achou em relação à sua saúde e o seu aspecto estético, em relação ao método? Em questão à saúde, né? Eu melhorei muito, tanto que eu mudei os meus hábitos alimentares totalmente, mudei muito açúcar, que na época eu comia bastante doce, agora eu como, mas não era antes, né? Não sou zero açúcar, mas, sei lá, como um doce, tem que outro ali. Mudei totalmente a minha alimentação, questão da minha saúde até hoje, atividade física eu venho praticamente todos os dias, é questão do sono, É questão, na verdade, quando você trabalha alguma coisa, você, que nem você fala lá no seu curso, você tem que trabalhar tudo, né? A sua mente, o seu corpo, a sua alimentação, e no meu caso, eu mudei mesmo, tanto que até hoje eu faço a suplementação, fui até no médico, aí peguei também, a D, P, o magnésio, cuido de tudo mesmo, não cuido, tipo assim, não é só atividade física, né? Hoje eu faço uma alimentação bem completinha também. É, essa integração, né? E aí, em relação ao aspecto estético, o que você achou que... Ah, você me joga também, né? Porque você acaba ganhando massa muscular, perdi barriga, toda mulher quebra perdi barriga, e você acaba melhorando a pele, também melhora o tibiacne, mas sempre por questão hormonal, não tem nem por questão de alimentação, né? Mas é uma questão hormonal mesmo. Acaba melhorando o seu humor, né? Melhora tudo, o seu sono, a qualidade do seu corpo muda demais. Até o café, assim, eu aprendi a diminuir até o horário que pode tomar. Aham. Não, maravilha, maravilha. São vários conceitos que às vezes as pessoas não dão muita importância, ser mais... A partir do momento que você tem esse entendimento, a sua qualidade de vida, vai, eu digo que dobrar ou até triplicar. Tanto no aspecto da saúde e a gente tem os benefícios que nem você abordou com o aspecto estético, né? Agora vamos falar das dificuldades, né? Dificuldades que você encontrou em realizar o método. Qual foi a dificuldade? Se existe, né? Eu sou muito disciplinada, pra ser sincera. Eu não tive muita dificuldade. Às vezes eu ficava na dúvida de um exercício ou outro, mas eu mandava lá e ver se eu tô sentando correndo de maneira de ver o vídeo e tal, viu? Então era dúvidas assim, tranquila, mas o curso, ele fala direitinho como que tem que ser, o que você tem que fazer, né? Talvez as pessoas tenham dificuldade de disciplina, mas eu estabeleci todo dia um horário e era a minha primeira atividade do dia, então eu levantava às seis horas da manhã e a primeira coisa que eu fazia era isso, colar os dentes. E me diz então pelas facilidades, por ser pela internet. Era pela internet, então eu não precisava nem sair de casa, eu começo daí, eu pude vestir qualquer roupa, o horário eu estabelecia, no meu caso eu tô aí de manhã, então digamos que a pessoa trabalha o dia inteiro, ela ainda pode fazer à noite, né? Se não deu pra fazer de manhã. O curso é bem explicado, tá? Ali tem uns módulos, né? Então você, módulo um, dois, só você seguir, marcou, concluído, você nem se perde. O que você usa? Não usa nada caro. Eu lembro que você falou pra usar a garrafa de água pra fazer o exercício lá, eu usei exatamente a garrafa de água. Comprei uma bolinha que eu tinha aqui também, de gude, pra fazer a massagenzinha no pé. Então barato, fácil, gente, é tudo. Como é que a sua experiência com remédio? Nunca usei. Nunca usou? Assim, não pra dor na coluna. Uma vez eu até tava sentindo muita dor no hospital, o médico não passou um remédio, eu falei, gente, tá bom, isso aqui não vai resolver, vou procurar alguma coisa que resume. Qual que, pensando assim, quando você foi comprar, se você tinha alguma objeção em relação a não vou conseguir fazer, eu tenho medo, ou por dinheiro, tinha algum motivo exatamente que tinha que você falava, você ficou com duro. Será que esse negócio é bom mesmo? Será que vale a pena? Entende? Será que é confiável? Estou morrendo todas as postas aqui, vamos fazer um exercício pela internet. Mas, naquele momento eu fui ainda assim mesmo. Mas, eu quero te perguntar, como, essa transformação que você teve, como é que você se sente agora, após concluir o programa? Como? Muito bom, né? Porque você se sente totalmente, assim, funcional, né? Porque quando você está no convô, você não é funcional. Então, assim, pra mim, muito bom. Como eu disse, até hoje, ainda tem uma questão da consciência corporal. Estou aqui, corrigindo, né? E tá, muito bom. Maravilha! E em relação à disposição no trabalho, achou que foi positivo também? Ah, com certeza. Seu rendimento melhora muito, né? Se você estiver bem, pouco, a mente, tudo vai melhorando. Ah, e o que que significa pra você estar sem dor? Ah, é tudo de bom. Significa tudo. Gente, sem dor, a vida fluir. Maravilha! E aí, por que que você indicaria o método para outras pessoas? Caso a pessoa esteja com dúvida. Por que é bom, eficiente, é... Deixa eu ver aqui. Primeiro, é uma coisa que funciona, você pode fazer em casa, é acessível. Assim, a pessoa não vai ter se ela não quiser ter. Se ela quiser ser por prioridade pra ela, tá aí, não. Disponível. Exatamente. E aí, pra fechar, eu quero que você imagine você, tá? Pode ser na sua mente mesmo. você olhando pra você no seu passado, quando você teve aquela dor, e pra você comparar, o que que você falaria pra aquela pessoa, olhando você no seu passado, o que que você falaria pra essa pessoa fazer? brincadeira, brincadeira, que eu sou universal, olha só. Ah, gente, brincadeira, aquele negócio que eu bebia com água, agora eu sou universal, é mais ou menos isso. Eu vou estar muito ruim, agora eu tô muito melhor. Eu aconselharia mesmo a pessoa investir, a cuidar, que vale realmente a pena. E aí fica o convite pra quem quiser conhecer o método, eu vou deixar fixado no link na descrição aqui embaixo. Quer dizer alguma coisa a mais pra despedir? Não, só obrigado aí pelo método, né, que você disponibiliza pra nós, que é realmente perfeito, obrigada aí, né, por ser esse profissional responsável, e pessoal, pode comprar que é top. Vai lá, enfim, não é nem que é não é nem que é né, que é que é que é que é bom. E aí que é que é que é bom. Obrigado.